Salve pessoal, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje nós vamos falar do Deus foi almoçar, o meu terceiro romance. Vamos falar do processo criativo e de algumas curiosidades que eu passei em Sorbonne, na França, por causa desse livro. Beleza? Então vem com a gente aí que vai ser da hora. Era 2003 quando eu tinha acabado de lançar o Manual Prático do Ódio. 2003, mano, olha quanto tempo, hein? E aí eu já estava pensando qual seria o próximo romance. Em 2004 eu comecei a produzir O Deus foi almoçar, o meu terceiro romance. Então eu fiquei oito anos escrevendo esse livro e lancei ele em 2012. Então você vê o processo aí. Por quê? Pô, Ferrez, por que você? Por que eu fiquei oito anos escrevendo um livro? Porque tem hora que a vida da gente era muito problema na quebrada. Então vai mano preso, sai mano preso, vai mano que sofre acidente, você vai atrás. Eu tinha a construção da loja da Ondaçu pra fazer, tinha o trabalho na ONG Interferência. E tudo isso foi levando tempo, o meu envolvimento com rap também. Porque foi nesse processo também que eu já estava ali fazendo meu segundo disco, que é o Treff. Então muita coisa entre um intervalo e outro, muitos shows. Vai com banda pra cá, volta com banda pra lá e acabei. Fora que eu ainda tinha que sobreviver ainda. Eu casei em 2003, então também ainda tinha que montar guarda-roupa. Todas essas coisas que só quebrada tá ligada. Vocês estão ligados do que eu tô falando, né mano? Só quebrada tá ligada. Que a gente sofre pra caralho pra comprar um guarda-roupa, comprar um fogão, tá ligado? Eu lembro do dia que eu comprei a cama, velho. O momento que chegou a cama na minha casa, eu falei, nossa agora eu tenho uma cama de casal. Tá ligado? Então essas coisas... Tanto tem um amigo meu, Leonardo, que ele inaugurava os móveis dele, mano. Outro dia a gente fala disso, mas ele inaugurava. Chegava a geladeira, ele vai à festa de inauguração da geladeira. E tanto trabalho que dá pra você ter alguma coisa na quebrada. E durante tudo isso, se passaram oito anos, eu escrevendo esse livro. É um livro que eu escrevi totalmente na rua. Ele tem todos os fragmentos dele, todos os textos, rascunho. Tudo porque eu fiz tudo na rua. Fiz praticamente no Bado Nildo, no centro do Capão Redondo. Foi onde eu escrevi ele ali na mesa do Bado Nildo. Sete vezes em quando eu tomava um guaraná lá com ele. De vez em quando eu ia pro Saldanha na frente, o Bado Saldanha também. Então foi naquele quadrilátero ali que o livro nasceu nesses oito anos, beleza? Agora, o que eu queria falar sobre o livro principalmente? Quando eu fui convidado pra ir a Paris, fazer uma feira literária lá. E depois fui convidado a fazer a Sorbonne. A faculdade de Sorbonne lá na França. E nessa faculdade eu fui muito inspirado. Porque os caras me convidaram pra um negócio chamado ateliê de escrita, mano. Tá ligado? E aí nesse ateliê de escrita eu fui todo animado. Eu ia com o Rodrigo Sirico também, o escritor da Zona Leste aqui de São Paulo. Vocês estão ligados? Meu parceiro. E a gente foi todo animado. Eu falei, meu, vou finalmente falar do processo de escrita do Deus foi almoçar. E aí separei o primeiro capítulo do livro. Essa aqui é a primeira e única edição que saiu aqui no Brasil. E fui lá todo inspirado. Por quê? Porque o Deus foi almoçar é um livro que ele não trata de periferia. Ele trata de um problema interno, tá ligado? O problema dessa vez não tá externo, não tá nas quebradas. Ele tá dentro da cabeça da gente. E aí eu abordei isso nesse livro. Então eu tava louco pra falar disso. E separei um trecho aqui, né? Logo o começo do livro. Aprenda com o abandono. É dia. Alguém leva outra pessoa para juntos não chegarem. Alguém leva toda a culpa para outro inocentar. Alguém descobre que tudo que tem é nada. É dia. Alguém atravessa uma linha tênue. Eu estou sozinho agora. Em algum lugar minha pequena dorme. E finalmente estou sozinho agora. Meu nome não é o mesmo e nem foi antes. Mas eu tenho alguns motivos para não querer ser chamado. Então, esse começo do livro, eu queria muito abordar ele para poder mostrar como é a construção, como é o começo da construção e o começo, na verdade, uma identidade de atrair a pessoa para a leitura. Como a gente pode pegar alguém para a leitura logo nos primeiros trechos de um livro? Mas não aconteceu isso, rapaz. Quando eu cheguei no tal ateliê de escrita, na tal sala, um monte de gente lá esperando para poder ver a gente. E aí eu fui orientado pelo pessoal da Sorbonne a falar, como você vai fazer? Eu falei, eu vou ler os trechos do livro, vou comentar o processo de escrita. Não, não. Eles falaram, a gente quer uma coisa tipo sarau. Você vai ter que recitar e tal. A gente quer aquela coisa de São Paulo, aquela coisa do espetáculo. E aí eu falei, meu, eu acho que vocês convidaram o cara errado, porque eu não sou um cara de espetáculo, eu sou um cara, eu sou um romancista, eu sou contista, eu escrevo poesia. Mas mal, mal eu recito. Eu vou no Saraus como convidado, muitas vezes para ler os trechos, né? E eles falaram, não, não, que a gente quer bem isso e tal, até para cativar as pessoas que estão lá, para a leitura. E aí, claro, a gente faz uma civirologia. Eu, o Rodrigo Sirico, a gente chamei ele e falei, meu, eu tive uma ideia, vamos recitar então aquela poesia sua, vendo pó, a gente brinca. Eu recito uma, você recita a outra, mas a gente brinca que a gente está discutindo. No começo do evento, até para pouscar em choque. E aí o Sirico topou, a gente fez uma brincadeira lá, que eu falava, discutia com ele, fingia que estava discutindo. E ele levantou da mesa, eu bati o livro na mesa. E aí os professores ficaram todos em choque, os alunos. E depois a gente começou a recitar. No final do evento, eles vieram parabenizar a gente e tal. E aí falaram, meu, a gente tomou um susto nesse momento e tal. Aí eu falei, é, vocês queriam algo diferente, né? Então a gente aprontou algo diferente. Mas eu fiquei muito chateado porque eu queria ter lido o começo do livro, né, mano? Quando você é escritor, você quer ler o seu livro. Você quer mostrar como você conduziu o livro. Esse livro aqui, gente, ele teve uma tiragem de 9.555 edições. 9.555. Ele se esgotou um ano e meio depois que foi lançado. Então ele foi lançado ali em 2012. Um ano e meio depois, 2013. No meio de 2013, ele já estava esgotado. E nunca mais foi relançado. Tá bom? Está esgotado. O único país hoje, para vergonha do Brasil, que você pode encontrar esse livro, é esse exemplar aqui, que está à venda na Argentina. Se você for em qualquer livraria da Argentina, você vai achar O Deus Foi Almoçar, que se chama lá, Dios se foi almozar. É traduzido pela Lúcia Tenina, certo? E é um trabalho da Corregedor. É uma editora muito legal lá, muito boa editora, que publica meus livros na Argentina. Então esse romance é um dos livros que vocês não encontram no Brasil. Por quê? Porque a gente não relançou. Eu não tenho como relançar pela Ser o Povo tudo que eu faço, né? Dei preferência para lançar outros autores, até para abrir outras oportunidades. E por enquanto segue assim, tá bom? Quando for sair uma edição, eu aviso vocês aqui. Era mais isso, falar um pouco da curiosidade do livro, falar um pouquinho como ele foi construído, como é difícil, né? Muita gente pensa assim, pô, mas é um autor que consegue estar nas livrarias e tal. Mas como é difícil manter um catálogo, você estando no Brasil. Principalmente porque cada editor no Brasil, é bom vocês saberem disso, cada editor que entra numa editora, ele coordena o catálogo como ele quer. Se ele não gosta do autor, ele vai e pega outro autor. Se ele não quer continuar a obra do autor, ele vai lá e não continua, pega outro autor para trabalhar, entendeu? E a gente acaba ficando com as obras numa editora, em outra, num em outro. Então muita gente também não sabe disso, que o editor, dentro da editora, ele coordena o autor como ele quer. E muitas vezes a editora não segue aquela coordenação para todos os autores iguais. Não é mimimi, porque eu não dependo disso, se vocês estão ligados. A gente vai anunciar esse ano um novo contrato que a gente assinou com outra editora, até para lançar os outros livros. Mas por enquanto, a história de Deus foi almoçar fica assim. É um livro esgotado, que você só encontra na Argentina. Tá bom, rapa? Se vocês gostaram do vídeo, comente aí o que vocês acharam. Eu sei que tem muita gente assistindo o canal que escreve, que está num processo de criação, e de repente, até pelos comentários do vídeo de ontem, né? E de repente fala, não imaginava que nem chegando em outro país, o cara consegue ler um trecho do livro dele. Já querem que a gente faça aquilo que eles acham que a gente é. Então, não é todo mundo no Brasil, gente, que sabe recitar, não é todo mundo que gosta de ler, não é todo mundo que quer participar de algum tipo de literatura desse jeito, mas muitas vezes, um mansista, um contista, acaba pagando o preço, porque todos eles acham que é espetáculo. Tudo lá fora, muitas vezes, eles acham que a gente é espetáculo. Claro que tem países também, tem pessoas também, que respeitam a gente de outra forma. Tá bom? Então, ó, esse foi o vídeo de hoje aí, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, compartilha se você gostou, põe seus comentários, a gente tem uma campanha no Apoia-se, onde você pode apoiar aí todo o trabalho que a gente está fazendo, e é claro, esses livros estão esgotados, mas esses aqui não, ó. Então eu vou deixar o link da Celo Povo aí, pra você poder comprar O Cronista e o Tempo Ruim, que é um livro de crônicas, lançado pela Celo Povo, Datilógrafo do Gueto, que eu lancei também, e Os Ricos Também Morrem, que é um livro de contos. Tá bom? Esses três ainda tem em catálogo, a gente vai deixar o link aí da Celo Povo, você pode comprar pelo site da Onda Sul ou da Celo Povo. Um abraço. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho